Fala galera dos Foxes, meninos a mais um vídeo de ação Eu estou aqui de novo com Pocket Edition E hoje mostrando aqui os mobs do Minecraft Eu sei, esses mobs são normais, né? É, mas gente, eu coloquei uma textura Que os mobs, ai meu Deus, tá difícil Que os mobs ficam tipo assim, diferentes, vou dizer isso Ficam criaturas místicas Então vamos começar aqui Começando pelo, o que aconteceu? Cavalo, homem e zumbi Cavalo, deixa eu parar lá o nome Mas, assim, olha o que aconteceu Começando aqui com um cavalo Vocês sabem que esse cavalo é normal, né? Um cavalo zumbi, mas vocês repararam nas testas dele? Mesmo, galera, tem um chifre de unicórnio Ai, eu adoro esses mobs E no próximo vídeo eu acho que vou ter mostrando Negócio de Five Nights, né? Mapas Aí vai ter bastante coisa Creeper, gente Não, vocês tem que ver o Creeper É a criatura mais insana que eu já vi na vida Isso mesmo, galera Ele é uma árvore Infelizmente o nosso querido Creeper virou isso Que tem o joelho com um furinho É a vida Vamos para o próximo mob O próximo mob é a vaca Como quero dizer Então, vamos ver aqui Gente, essa criatura Essa criatura parece mais um leão para mim Isso, galera Escorpilão Escorpilão Calma, gente Deixa eu pegar a vaca Tem um barulho de fundo ali atrás Mas já vai passar Aqui tem É tipo igual a da vaca Mas Deve estar dando um erro Aqui Calma aí, gente Tá dando uns probleminhas técnicos Já volto Tá, gente Aproveitei com o Scorch Até peguei os últimos mobs aqui Vou mostrar para vocês a aranha É a escorpiranha Escorpiranha É isso mesmo É a escorpião Poxa não pra gente É, não dá E o Por último E não menos importante Que parece mais uma sereia Um minuto, pessoal Deixa eu procurar esse bicho Eu tô numa ilha Por isso que eu escolhi esse lugar Aqui, olha Olha lá O que ela pegou? Deve estar bugado a cabeça dela Tá tudo bugado de cabeça Mas a cabeça é bem legal Então, gente Esse foi o vídeo Continuando Esse foi o vídeo, galera Espero que vocês tenham gostado De coração Calma, acho que ainda tem uma Uma criatura aqui Que eu ainda não vi Calma, acho que é essa aqui Que eu ainda não vi Galera Parece que o vídeo ainda não acabou O que eu tô fazendo Da minha vida Nunca entrei no mar de Minecraft É muito perigoso Mano, que legal isso Tem tubarão aqui Tá, gente Espero que vocês tenham gostado Com esse maravilhoso final aqui Então Espero que vocês tenham gostado Esse foi o vídeo pra vocês aqui Então Falou Falou Falou